Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Uma mulher de aproximadamente 25 anos foi flagrada por câmera de segurança furtando um celular aqui no Lojão do Povo, na rua José Rocha, no bairro da estação em Jacobina. Segundo informações, a mulher entrou no estabelecimento onde vende confecções e no momento de distração da atendente, a mesma acabou furtando o aparelho de celular. A dona do celular espera que a mulher devolva o aparelho, acreditando que a mesma possa se redimir do tráfico. Momento de lucidez em sua vida, senão terá que divulgar as imagens, principalmente para a polícia. A usurpadora de celular terá até o dia de hoje para devolver o aparelho na loja ou então ligar para o contato 98107-1228. Jaqueline Alves, kleptomania é a compulsão que leva as pessoas a roubarem objetos independente do valor. Você acha que essa mulher é kleptomaníaca ou ela é ladrona? Na minha opinião, ela é ladrona, porque vê oportunidade e acaba agindo. E provavelmente no momento de distração da minha patroa, ela acabou fazendo isso por maldade. Segundo informações, ela tem até o dia de hoje para entrar em contato para devolver o celular. Com certeza, porque a partir daí a imagem dela vai ser vazada para que a gente consiga recuperar esse celular, porque é um meio de trabalho, né? A gente precisa dele para poder passar o cartão e tal. O cartão da minha patroa também, junto com a capinha do celular, então está complicado. A loja estava cheia no momento do furto? Estava. Estava cheia, a minha patroa estava sozinha, então ela teve essa oportunidade de levar o celular. Muito obrigado pelas informações. Miller Carvalho, você acredita que as pessoas merecem uma segunda chance? Eu acho que sim, eu acho que independente do erro da pessoa que ela cometeu, eu acho que a gente deve dar uma segunda chance, sim. A gente somos seres humanos, erramos e temos o direito de também reaver esse erro, consertar esse erro, então eu acho sim. Se ela tivesse furtado o teu aparelho, também teria segunda chance? Rapaz, eu acho que cabe à justiça ir pelos meios legais, ter a punição. Agora, eu prefiro perdoar para que eu não fique com isso e eu não sei também da situação da pessoa e tal, então cabe à justiça. Mas a mim, perdoaria sim. Muito obrigado pelas informações. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para o Rota da Notícia.